Fala galera, acompanhando o Mascado BR, estamos aqui com o Kupi Mars de novo, é porque eu acho que eu tinha ganhado antes, era beta né, eu ganhei a chave de novo, não sei se é a mesma, entende, então é sei lá mano, muito estranho, o Kupi Mars é estranho, não entendi, me deram duas chaves, não sei se é a mesma, mas não tem como dar duas chaves no K-Miller né, porque são links, links diferentes né, não entendi, bom, vambora né, a gente tá na chuva passando, ó, já tá escrito meu nome ali ó, isso aqui é masculino né, é isso mesmo, ai jovem, deixa assim, se eu queria mudar a cor de cabelo, eu acho que não vai ter como né, deixa eu ver, ó, dá pra colocar uma barbinha, tem uns estilos de cabelo, nossa, cabelão, como eu dizia, cabelada, por que que não mudou, essa aqui é a cor dos olhos né, tem a cor do cabelo aqui ó, aí ó, é, nossa senhora hein, ô Kupi Mars, pelo amor de Deus né, e fala pra você, parece mal otimizado, eu tô com 45 FPS aqui na tela de fazer personagem, imagina no jogo, meu Deus, é mano, esse povo do Kupi Mars bateu o recorde, ó, vamos pegar aqui um ícone legalzinho, ai, tem um monte de bandeira de país, não, Brasil não, porque o Brasil se acabou, vamos pegar aqui do, esse aqui ó, gostei desse aqui ó, Ahn, dá um ok já, chega né, dá um ok, vambora, começar o jogo, bora, é, campanha, jogo, grátis, tutoriais, mano, eu não, cara, eu devia jogar o tutorial, mas eu joguei o tutorial na outra, sei lá, se era beta, o que que era o outro lá, e tem uma missão, Cara, tem uma missão complicada lá, eu não sei se eles arrumaram, como é que foi, se deixaram, ó, tem muitos jogadores aqui ó, que legal, só que ainda tá, parece que tá fazendo ainda, terá no futuro, aí já pode ser que, né, suba um patamarzinho né, Ahn, eu acho, jogo grátis, seria tipo sandbox né, eu acho, isso aqui é interessante né, mas tem que saber jogar né, vamos no tutorial, vai, Atenção, é altamente recomendado que você jogue, é, o início do modo campanha primeiro, ué, jogar o modo campanha primeiro que é o tutorial, é, que apresenta as mecânicas do jogo na ordem correta, tá bom, sim, aí eu dei o sim, então vamos, ué, você que manda meu compadre, tem certeza que deseja iniciar um novo jogo, sim ué, você me mandou iniciar, vambora, ué, tamo aqui é pra isso mano, Eu não tenho tomadas suficientes no meu transformador e, é, e preciso de energia, o que devo usar? Se não tiver, se você tiver a tecnologia de extensão de transformador disponível, adicioná-la a um transformador existente, é uma maneira ideal É assim, eu culpo o Mars, mano, pelo que eu tava vendo lá na demo lá que a gente tinha jogado, ele é muito difícil, e eu tava, eu, eu pensei comigo, eu não falei, eu não cometei no vídeo, eu acho, eu cometei, eu pensei comigo, falei, cara, Muita gente vai dropar desse jogo, por causa da dificuldade, porque assim, os gráficos já não é lá essas coisas, né, ele tá mais ou menos no nível do Wild West Dynasty, os gráficos, sei lá, pode ser que esteja um pouquinho melhor, não, mas tá ali naquela pegada Aí, é, lógico, não parecia ser tão bugado igual o Wild West Dynasty e também não, bom, sobre otimização, vamos entrar primeiro pra gente ver Ah, e aí eu falei, cara, muita gente vai dropar desse jogo, muita gente, não vai ter tanta gente jogando, então, os caras não pensam, né, mano Você tem que fazer um jogo atrativo pra todo mundo jogar, você tem que pegar todos os públicos Ah, o cara não gosta de jogo espacial, beleza, então vamos fazer aqui, ó, administração de base, construções fáceis de base, fazer plantações, é fácil Marte, durante séculos, o planeta permaneceu um mistério Depois de centenas de anos e várias tentativas de colonização, essa pequena missão tripulada pode finalmente alcançar o impossível Fazendo o planeta vermelho um lugar para vivermos, transformando a humanidade em uma espécie multiplanetária Essa imagem tá bonita E abrindo um novo capítulo Na história Da civilização Essa imagem do planeta tava bonita, né Base Alpha Vales Marineris A gente chegando aí no foguete do Elon Musk Ó, o gráfico por enquanto aqui, ó, nesse circuito de cine tá bonito Agora aqui é o chão, né O que mata mais nesse jogo é o chão, né O chão lá, ó, chão de Marte Você pode reparar que o ponto negativo de tudo é o chão Os bonecos é legal, os carros, as bases Tem muito ponto positivo Agora o chão, cara O chão mata, mano O chão mata A textura que os caras colocaram no chão É do Wild West Dying Aqui onde tem essa floresta até é melhorzinha, né Essa plantaçãozinha de floresta Ó, a base é legal Né Ó, que legal Parece que você vai poder encher a estação de pessoas, né Porque tem um monte de gente Eu acredito que isso é tipo um spoiler, né De como você pode deixar a base Bem grande e tal Cheia de gente É interessante A ideia é boa, né Tipo um Survival Marte Só que em vez daquela câmera de cima De administração Você tá ali em primeira pessoa, né Tipo um Survival Marte em primeira pessoa, tal A ideia é boa Lógico Mas eu acho ainda o Survival Marte Mais fácil do que isso daqui Na minha opinião Eu já zerei o Survival Marte Não vou fazer isso não Vou fazer mais nenhum tutorial Vamos iniciar esse negócio logo Eu também cansei também Ó, tem mais pessoas aqui Beleza Vamos descer mais Mais pessoas aí Isso aqui é uma sala de que, mano Cara, se esse jogo não tivesse Assim, com tanto pouco FPS Até que poderia ficar melhorzinho, né Aí os quartos, né Dois Ah, mano Vamos logo pro 1, vai Mas eu tô trancado no 1 Zero Dá uma mensagem Segura Segura o tab, né Pra poder ver Oi, tudo bom? Como é que eu saio daqui dessa nave? Tem que falar com esse cara primeiro? Deixa eu ler a mensagem primeiro, vai Confirme um resultado positivo do treinamento É, mano Eu fiz quase todo, né Você ficou bugando os treinamentos Você provavelmente quer ir para a base? Sim Eu só consegui completar o treinamento necessário É, só preciso de sua aprovação E posso deixar aqui Tudo que você tem que fazer É ir por aqui Eu enviei em seu tablet local Onde você deve reportar Você deve verificar o governador dessa base Tá, vambora Espera aí, mais uma coisa Fique de olho no seu nível de oxigênio E lembre-se de tirar o capacete na base O software do traje tem um plug E o traje não retira o oxigênio do ambiente Você pode gerenciar tudo a partir do seu tablet Tá Muito bom Vamos ver como é que tá o jogo Nossa, tanto de porta, mano Abre esse... Nossa Ô, louco, bicho Você tá brincando comigo É uma sacanagem isso aí Bora Vamos ver Aí Bom, estamos no mapa do jogo Tá meio escuro, né? Aqui Uma sombra aqui O sol tá se pondo ali Infelizmente Mas a base é interessante Lógico que a gente não tá naquele modo A gente tá tipo Tem capacete Eu tava com o capacete Como é que eu sei se o capacete tá ligado ou não, mano? F3 Deixa eu ver controles aqui Lanterna Mudar de câmera Soltar, agachar, rodar Não fala nada sobre capacete ali Estranho, né? Ah, aqui você pode tirar É isso? Você tem que vir... Ah, eu troquei de capacete Estranho Entendi nada, mano Não teve tutorial disso aqui, né? De mexer na armadura Nas coisas aí, não Garrafa de oxigênio Pronto Nossa, jogou a garrafa Quase que pegou no cara ali Manda de câmera Como é que é? Câmera de vácuo Íris fechado Ué Bom A gente tem uma missão pra ir ali Eu tenho que falar com o cara, né? Eu quero ver se eu tô morrendo aqui, ó Aviso de baixa temperatura Encontra em um abrigo Ué, não posso andar então De noite? Como é que funciona? Como eu disse A base é bonita Os bonecos até é agradável Só que eu não sou muito fã do chão, né? Do chão eu não sou muito fã Mas é interessante Vamos conversar aqui com o cara aqui, ó Tem que tirar... Eu não sei qual o botão que tira o capacete Porque eles não falaram isso pra mim, mano Se falaram eu não vi Né? Deixa eu mudar de câmera aqui, ó Pronto Só fazer isso Deixa eu ver Ó lá Pronto Aí É por inventário, né? Vamos conversar com o cara aqui, ó Você ouve o final da conversa Em que o homem fala Para o tablet Excelente Depois de descarregar tudo Verifique novamente o manifesto de carga Agora vá Entendi nada Novo engenheiro elétrico, certo? Bem-vindo à base alfa Eu sou o governador dessa maravilha Da ambição humana E seu chefe durante o todo turno Se você quiser saber mais Poupe-me Das perguntas E olhe para o seu tablet Após a entrevista Você teve um longo voo Então, hoje, excepcionalmente Te daremos um dia de folga Deixe o médico examinar seus parâmetros E depois vai descansar em seu quarto Isso é tudo Tá aí A gente tem que falar com o médico agora É você? Caramba, mano A médica tá Moribuid Moribuid Supervisora médica da base alfa De acordo com os nossos procedimentos chegados Preciso fazer uma leitura E avaliar sua condição médica Leitura de danos do seu tablet Ou traje e envia as métricas De todos os parâmetros vitrais para ele Baixa nos dados positivos Vejo que no momento está tudo bem Exceto que você deve descansar Tá bom Sempre que você se recuperar totalmente Use a cama em seu habitat Quiser, né? E tire o capacete quando estiver na sala Fala isso toda hora, mano Tem que tirar o capacete sempre O depoimento técnico Deveria atualizar o controle de válvulas do traje Para que o oxigênio fosse tomado Automaticamente Sem ter que remover o capacete No entanto Houve algumas falhas desagradáveis E a sede central suspendeu isso Até novo aviso Portanto, certifique-se de tirar o capacete Quando estiver em uma sala Para suas horas Pessurizadas Beleza Onde que é meu quarto aqui agora? Agora eu não sei qual dos dois, mano Vamos aqui, ó É aqui Vamos dormir Dormir até que horas? Cadê? Ué Eu pensei que derraba Para escolher o horário Passou muito rápido O reloginho ali Queda de pressão externa Nossa base Tá bonita a base Acordou Acordou Muito bom Cadê? Não consegui controlar o boneco Acordou Acordou Mas não consegui controlar Ó o primo Aí, agora eu consigo Muito bom O que que tem aqui nesse lado Que tá marcando aqui, mano? Banheiro? O que que é isso aqui? Carregado Traje É água Ah, ficou azul ali, ó Não sei se era oxigênio Ou água Que foi Isso aqui Banheirinho Dá pra usar banheiro, mano Que louco E esse aqui? Descarga? Tanque para resíduos Ah, mas toda vez que você usar o banheiro Você tem que tirar o tanque de resíduo E isso tem que fazer o que? Onde que? Jogar isso aqui aonde? Nossa, tem que ir lá longe, mano Jogar o cocôzinho Você faz o cocôzinho E vira adubo Você já joga direto Tá, poxa Vai ficar fedendo essa plantação Ó, plantação bonita aqui dentro, hein? Gostei Só que, cara Eu tô como empregado aqui Eu queria que a base fosse minha, né? Eu tenho essa mania De que sempre queria que as bases sejam minhas, né? Mas onde que eu vou jogar esse resíduo, mano? Não é aqui, não Deixa eu ver aqui no tablet Tarefas Livre-se dos resíduos Você é novo aqui Então, talvez, ainda não saiba Você pode processar resíduos orgânicos Na estufa Existem uma composteira Onde você pode jogar os resíduos É, produzidos Na cápsula Actor Se você encontrar algum problema Me encontra na estufa Tá Cadê? Ué? Eu apertei Tab e sumiu o bagulho Que tava na minha mão Nossa, esse é bug, sabia? Será que foi pro inventário? Deixa eu ver O que que é isso aqui? Tanque pra resíduos Aí, ó Foi pro inventário Fica esperto Aperta o número 3 Agora, a gente vê onde que eu tenho que jogar Esse aqui, ó É aqui Aqui Ah, eu acho que tem que passar direto do inventário Ah, tá Entendi Pera aí Pera aí Calma Inventário Então é bom deixar aqui É, já tá no inventário já Voltou pro inventário Clica aqui Vamos lá Creca aqui, ó Creca, ó Clica aqui Reciclar, ó Entendeu? Ele vira fertilizante, ó Pronto Resolvemos os nossos problemas Então a gente tem fertilizante finito, né? Porque todo mundo vai cagar sempre, né? Tá, poxa Aí, ó As plantas aí A gente tem mais colher legumes É a missão agora, é? Vamos colher Peguei o que? Tomate? Nosso tomatinho, cara Legal, mano Não é difícil colher, né? Quero ver na hora de plantar, né? Pronto Colher os tomates É pra colher tudo? Fale com as pessoas Tá, cadê as pessoas? É pra lá, ó Beleza Isso aqui é o que? Ué, eu peguei a planta aqui, mano Ih, rapaz Aí, coloquei de volta Peraí Pronto Vambora Muito bom Estão passando o corredor Pra cá, ó Aqui, ó Tem uma pessoa aqui, ó É tipo um escritório aqui, mano O que que é isso aqui? Vamos falar É o tiozinho, né? Que manda em tudo aqui, né? Pô, eu queria ser o governador Ele tá dançando assim, ó Espero que o resto tenha sido bom Não haverá oportunidade de relaxar nos próximos dias Seu antecessor o deixou com uma tonelada de trabalho Estou feliz, mas De cinco meses de voo já me desgastou Sem problemas Como eu te disse Há muito trabalho É a fazer Enviarei todas as tarefas mais urgentes Para o tablet Após terminá-las Você receberá as próximas As próximas Eu sei que você tem uma grande vontade De explorar a base agora Mas Combine isso com o trabalho Estamos no aguardo De um especialista Há muito tempo Por onde devemos começar? Como quiser Tudo nessa lista tem prioridade Não perca muito tempo Com bobagens E não quebre o braço Enquanto se diverte Como o anterior Ih, rapaz Ah, e mais uma coisa Antes que eu envie todas as tarefas Passe na enfermaria Hannah disse que Precisa fazer Alguns testes hoje Assim que ela me der O sinal verde Você começa as tarefas Tá, a gente tem que falar com a médica de novo E depois fazer as tarefas Mas galera, vou terminando por aqui Então esse vídeo de Ocupe Mars A gente recebeu mais uma chave Agradecendo os desenvolvedores Só que eles tem muito trabalho pela frente Como eu disse Meu feedback é o seguinte A ideia do jogo é boa Esse negócio de você administrar Uma coluna em Marte É muito bom Muito bom mesmo A ideia é boa Só que faltam alguns Na minha opinião Claro Tudo que eu tô falando Na minha opinião Isso é evidente Faltam alguns ajustes Primeiro, otimização A gente precisa rodar Aqui a 60 E não a frescura de 60 Como eu disse Tem jogos que rodam a 40 Que é muito suave Por exemplo A gente simulou a 40 É bem suave Agora aqui, mano Você tá a 40 Parece que é 30 Parece que é 20 Sei lá É estranho pra caramba Entende? Então é Essa otimização É pra mim É a primeira coisa Segunda coisa Tirando a otimização Deixa eu só colocar o capacete aqui Pronto Colocou Acho que é só fechar aqui, né Aí, vambora Eu acho que eu não precisava, né Deixa eu tirar É que eu pensei que ali era a porta Pra sair lá pra fora, né Ele faz animação toda vez, né Então assim Otimização Talvez dá uma polida Na questão dos gráficos Lá fora Do chão Não sei se eles vão conseguir fazer isso O jogo eu tô achando Bem escuro Não sei se ele tem opção de gama aqui Sensibilidade Tipo de movimento É... Cara, eu não sei, né Vídeo Ó Normal, normal Você pode ver que tá normal Nem tá no ultra Nem nada Tá normal, né E você vê como é que Tô com 40, mano Cara, eu não tô vendo nada de gama aqui Se vocês estiverem vendo E eu... Às vezes eu não vejo, né As coisas da minha cara Mas tudo bem Eu não vi nada de gama Então não sei se tem Eu tô achando o jogo escuro Entendeu? Sei lá Mas... Você definitivamente parece melhor E eu não vou examinar Tá, beleza Você provavelmente já sabe Sobre o Bingo Marciano É uma espécie de tradição local É... Diversão Que se Destina a melhorar os espíritos dos colonos Estar em nossas condições específicas Tá bom Não é uma questão de preocupação espacial Saúde dos funcionários Tá É uma brincadeira que tem aí, né Ok Falou que o Bingo ficou fora do controle, né Bem, ficou perigoso Os participantes rapidamente ficaram Entediados e começaram a fazer novas tarefas Que se equilibravam À beira do senso comum E às vezes saíram completamente dos trilhos Vai, minha filha Chega de falar, né Ela quer que a gente procure alguma coisa, né Não tô lendo Já cansei Chega Mas vai aparecer pra gente Depois quando a gente for fazer a missão, né Bom Vou terminar por aqui, galera Esse vídeo aqui eu pei mais Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do jogo Que a gente pode continuar Ou poder fazer o modo sandbox, né Pra gente ser o dono Talvez construir do zero Não sei como é que funciona o modo sandbox Porque aqui parece que é o modo campanha Que você já inicia como um engenheiro aí Trabalhando pra uma corporação Com governante, etc, né E às vezes você pode ir lá no sandbox Não sei Começar do zero ou algo do tipo Tem que dar uma olhada, né Mas deixa aqui seu feedback Que tô muito curioso Um grande abraço E até a próxima